Nunca, a Jesus eu vou deixar Tenho bênçãos pra contar De Jesus para você Nunca, a Jesus eu vou deixar Tenho bênçãos pra contar De Jesus para você Ouço a sua voz a te chamar Venha a tua vida entregar No céu Jesus espera você No céu Jesus espera você No céu Jesus espera você Cante com sorriso de amor Cante hinos ao Senhor De louvor ao nosso Deus Cante com sorriso de amor Cante hinos ao Senhor De louvor ao nosso Deus Ouço a sua voz a te chamar Venha a tua vida entregar No céu Jesus espera você 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 No espaço vai a chuva e lentamente Céu, arco-íris, multidão Doração subir ao infinito Ao ver as maravilhas do Senhor Além das montanhas Vejo o céu dourado Onde o sol despede O viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Meu eterno Deus Meu criador Levanto meu olhar O Pai me chama Inclino ao ouvir A voz de amor Vencido a caminhar Pois Deus me ama E a chuva vai cair Em meu favor Além das montanhas Vejo o céu dourado Onde o sol despede O viajou Deus mandou a chuva Muito obrigado Meu eterno Deus Meu criador O Cidade E deixa o mundo com suas glórias terreais E seus vastos coloridos mil belezas perenais Siga Cristo o caminho que te dá amor e paz Sede firmes, ruim constantes e não olhes para trás Jovem, sempre cantar em doar ao Senhor Criador O cidade é exornamento do jardim do Salvador São as rosas, são os cravos, são as pétalas de valor Jesus Cristo cuida sempre com carinho e amor Sua morte no calvário nossas vidas resgatou Jovens, sempre cantar em doar ao Senhor Jovens, sempre cantar em doar ao Senhor E deixa o mundo com suas glórias E deixa o mundo com suas glórias Tu não me sai do pensamento Cada momento eu te vejo Tenso nas grandezas do firmamento Contempo o teu imenso poder Sei, 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 que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei, 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 que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Meu coração pertence a ti Sempre estás perto de mim Sempre estás perto de mim Tu és a verdade Tranquilidade É, sei, 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 que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei, 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 que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Numa cruz para me redimir Eu sei, 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 que Jesus gosta de mim Se não fosse assim não teria morrido Minha vida a Jesus Já entreguei A minha vida em Jesus Conservarei Quero servido Com inteira devoção Pois sozinho Terei no fim Um galardão Quem prometeu É fiel E vai me dar Foi meu Jesus Que morreu Pra me salvar E eu estou A lhe esperar Pois muito breve Ele aparecerá O meu desejo O meu desejo É viver Sempre ao seu lado Sempre guiado Pela sua forte mão Até que um dia Meu Jesus Meu Jesus Eu posso A lhe esperar A lhe esperar Pois muito breve Ele aparecerá O meu desejo O meu desejo É luar Ano E o meu desejo É luar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LUTAR CONTRA AS TRÉVAS DESTE MUNDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESCRITURA ESTE HOMEM QUE TANTO SOFREU POR NÓS CHAMAS-TE JESUS O SALVADOR A CIDADE NO BRASIL A SALVAÇÃO A SALVAÇÃO A SALVAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Eu serei E para sempre Com Ele eu me verei Livre da morte Eu serei E para sempre Com Ele eu me verei Livre da morte Eu serei E para sempre Com Ele eu me verei Livre da morte Eu serei Sim, de todo coração Tão alegre a trabalhar Completou sua missão Sem recuar Foi chamado por Jesus Para viver num bom país Onde existe só amor Lugar feliz Aqui na terra Grande foi o seu labor Não desistiu Nem desanimou A sua partida Lembranças Lembranças deixou Dormiu em Cristo O eterno Senhor Quero sempre recordar A ternura de sua voz, quantas vezes a orar, juntinho a nós, suplicando ao Senhor, Por amor e gratidão, consciente no altar, da oração, aqui na terra, um grande foi o seu amor, Não desistiu, nem desanimou, a sua partida, lembranças deixou, Dormiu em Cristo, o Eterno Senhor, o Eterno Senhor, o Eterno Senhor. O Eterno Senhor O Eterno Senhor No Oriente eles saíram, seguindo a estrela do bem, pra ver o Cristo que nasceu lá em Belém. E contaram que a viagem Era fatigante O Eterno Senhor 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 Jesus O Eterno Senhor 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 O Eterno Senhor